Música Mulher teve 80% dos lábios arrancados com uma mordida durante uma briga. O homem é executado a tiros na frente da esposa que foi paliada na zona norte de Manaus. A vítima foi atingida por pelo menos 15 disparos de pistola. Líder do governo no Amazonas anuncia que recusou o auxílio moradia concedido aos deputados, mas nenhum parlamentar utiliza este benefício. Nossos repórteres acompanham a rotina de pessoas que trabalham durante a noite e madrugada. Segundo estudos de uma universidade americana, esses trabalhadores correm o risco maior de adquirir o câncer. 20 de fevereiro, chega mais que o 6 Horas Notícias já começou. Música Olá, bom dia pra você. A briga entre duas blogueiras quase termina em tragédia. Uma delas teve metade do lábio arrancado com uma mordida. O caso aconteceu durante uma discussão em um bar e foi parar na polícia. A imagem é forte, por isso foi preciso embaçar. Mas mostra como ficou o lábio de Bianca Castro Figueiredo, de 37 anos, após ser mordida pela blogueira Samara Pinheiro, a Samara Pavanelli das redes sociais. A agressão aconteceu na noite do último dia 14, após uma confusão que começou num bar e terminou neste posto de combustíveis na zona centro-sul de Manaus. De acordo com os depoimentos, a confusão foi quando um grupo passou pelo outro e alguma delas ouviu uma situação de ofensa verbal e achou que teria sido com ela. Foi quando iniciou a briga. Segundo a delegada, Samara vai ser indiciada pelo crime de lesão corporal grave, que tem pena de 1 a 5 anos. Mas, dependendo do resultado do exame de corpo de delito, isso pode ser agravado para 1 ano e 8 meses. A delegada também informou que Bianca, dependendo do que disseram o exame de corpo de delito, também poderá ser autuada pelo crime de lesão corporal. Em depoimento, Samara disse ter sido ofendida por Bianca. Isso gerou a briga que terminou com a mordida que arrancou 80% dos lábios da vítima. Por telefone, tentamos falar com Samara. Eu vou falar com o meu advogado e passo a resposta, tá bom? Tá, mas você pode adiantar o que aconteceu lá no bar? Ela mexeu com você para gerar toda aquela confusão? Não, vou falar com o meu advogado. Esse cirurgião plástico fez a reconstituição do lábio da vítima. Ele diz que só viu dilaceração semelhante em ataques de cachorro. A cirurgia durou mais de 5 horas. O nosso lábio é composto por músculo, na parte interna, que é a cavidade oral mucosa, e na parte externa, a pele. Então, esses segmentos, para a gente reconstruir, no caso dessa paciente específica, a gente precisou utilizar a técnica de microcirurgia reconstrutiva, que é transplantar o tecido de uma região do corpo para a outra. No caso, a gente pegou o músculo da coxa, na face interna da coxa, e transplantamos para a face. Essa não seria a primeira confusão que a blogueira se envolve na noite manauara. Há alguns meses, ela teria protagonizado essas cenas dentro do banheiro de uma outra boate de Manaus. Ou seja, a pessoa já é acostumada a cometer brigas em outros cantos. E mesmo assim, se fosse uma ofensa, se fosse qualquer outro tipo de coisa, não poderia chegar aí, ó, a desconstruir o rosto da menina. A menina poderia estar ali, pode ter chamado de tudo. Mas fazer isso, isso é crime, e vai ter que pagar por esse crime. De acordo com informações aí da reportagem, a menina estava num bar, foi para um posto e a briga aconteceu nesse posto. Ou seja, realmente, caso de polícia. Seis e quatro. Vamos lá. Olha só, o vídeo viralizou aí na internet que a gente está vendo agora. E o médico estava esperando até o último momento em que essa mulher grávida tivesse seu filho por meio de um parque normal. O que não aconteceu. O médico se irritou e bate na mesa da cirurgia. Olha só, a gente está vendo aí. Vamos ver um pouquinho? Daqui a pouco a gente vai ver aí a mãe pedindo a obstetra, as pessoas responsáveis ali dentro da sala de cirurgia, para que fosse feita uma cesariana e mesmo assim, o médico não viu. Ainda chama uma outra pessoa para analisar ali a hora do parto. Olha aí, aumenta essa mão aqui. Eu vou chamar, doutor. Pode chamar. Poxa, doutor. O que ela te chama é que ele vê que ela não ajuda. Eu vou te chamar. Não, ela está fraca, né? Eu não posso chamar. O dia todo. Pode chamar. O dia todo, doutor. Pode chamar. Ela ameaçou chamar a imprensa. Ele bateu na mesa. Ele disse para chamar. Ela implora para ser uma cesariana e mesmo assim, a mulher sofreu até o final. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o fato divulgado no vídeo, que circula nas redes sociais e na imprensa, aconteceu há nove meses na maternidade de Balbina Mestrinho e que tomou conhecimento ontem por meio das redes sociais. Segundo a maternidade, a família não fez denúncia na ouvidoria na época. A Suzã está encaminhando à Procuradoria Geral do Estado o pedido de afastamento por tutela de antecipação do médico ginecologista obstetra Armando Andrade Araújo. Esse aí que a gente está vendo aí fazendo todo esse auê que aparece nesse vídeo, né? Maltratando aí a mulher durante o parto. O profissional é do quadro terceirizado, contratado pelo Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas. Que absurdo! E olha só, a Defensoria Pública do Estado vai instaurar um procedimento administrativo de apuração de dano coletivo para investigar casos de série de violência obstétrica nas maternidades e hospitais públicos e privados no Amazonas. A iniciativa ocorre em função do volume de casos semelhantes recebidos e acompanhados pela Defensoria incluindo uma morte de uma mulher de 35 anos e um bebê durante o parto na maternidade Balbina Mestrinho na madrugada de domingo que você acompanhou aqui pelos 6 Horas Notícias. Ao todo, 35 ações envolvendo exclusivamente casos de violência obstétrica foram ajuizadas pela Defensoria de 2019 a 2018 na esfera cível. Destes, 12 envolvem mortes de gestantes ou bebês. Outros casos estão em fase de análise e reunião de documentação para serem ajuizados. Nas ações, a Defensoria Pública do Estado pede indenização por danos. Mulheres vítimas de violência obstétrica podem procurar a Defensoria Pública na Casa da Cidadania localizada na Rua 2, nº 7, no Celetra Amazon, no Adrianópolis. E os telefones, né? Você pode procurar pelos telefones no 3642-0183 e 3611-2030. E também na sede administrativa da Defensoria Pública do Estado na Rua Maceió, nº 307, Nossa Senhora das Graças. Caso queiram entrar em contato com a reparatória. Ainda falando em saúde, o governo Wilson Lima terá de negociar muito com os deputados a aprovação do projeto que tira recursos do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização, o FTI, para fazer pagamentos da saúde. A proposta enviada pelo governo não foi bem aceita na Assembleia Legislativa. Os parlamentares fizeram ressalvas e a matéria ainda não tem data para ser votada. O projeto retornou ao governo por não atender as necessidades da saúde do Amazonas. Na nova proposta, sugerida pelos deputados, 11 municípios serão beneficiados. Entre eles, Benjamin Constant, Fonte Boa, Borba, Humaitá, Presidente Figueiredo, Tefé, Coari, Manacapuru, Maués, Parintins e Itacoatiara. O deputado Álvaro Campelo aprova a matéria, mas com algumas observações. Vamos aguardar essa mensagem que vai ser enviada aqui para a Assembleia, para que nós possamos votar ajudando o povo do Amazonas, mas também não esquecendo as particularidades e as dificuldades de cada município. Serafim Correia aprovou as mudanças e acredita que é necessário cautela no uso dos recursos. Não dá para continuar a excessiva terceirização de mão de obra. Esse nó tem que ser cortado. O deputado federal Marcelo Ramos, do PR, criticou a retirada de recursos do interior para pagar dívidas do governo central. Tem um hobby de as avessas. É tirar dos municípios pobres do interior para pagar uma conta do governo. Se o governo administrou mal os seus problemas da saúde, que ele arrume outra fonte de financiamento, mas não tirar do interior, que já passa tanta dificuldade. Serão 263 milhões retirados do FTI para pagar empresas prestadoras de serviços médicos. E olha só, o projeto chegou à Assembleia Legislativa ontem à tarde e tramita em regime de urgência. A previsão de votação é amanhã. Vários objetos roubados de uma empresa de telecomunicações foram recuperados. O material está avaliado. Em 200 mil reais, a polícia trabalha na captura dos suspeitos. O material foi encontrado dentro de uma residência na rua Macatuba, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. No momento da apreensão, ninguém foi preso. A casa estava vazia e tinha sido alugada para dois homens identificados como Mazinho e Denilson, que estão sendo procurados pela polícia. Houve sim um hobby, uma empresa. Esse material era da empresa. É claro que foi uma casa, residência alugada. Agora, já temos a identificação daqueles que participaram do delito. E agora é trabalhar na fase investigativa para que ocorra a prisão dos mesmos. Segundo informações da polícia, foi através da escolta desse caminhão feita por duas motocicletas que acabou chamando a atenção não só dos moradores do bairro Cidade de Deus, mas também de policiais civis e militares. Os objetos estão avaliados em 200 mil reais e pertencem a uma empresa de telecomunicações. Certamente, em razão do grupo, do número de pessoas que participaram desse crime, sim, uma associação criminosa, já que foi uma ação empreitada, planejada, para ocorrer com várias pessoas e com funções específicas. Olha só, para você que está em casa, a gente está vendo aí que casos de polícia acontecem constantemente, uma grande apreensão aí, muito dinheiro envolvido, ou seja, a gente está aqui mostrando todos os dias esses fatos para você nos acompanhar. Se você tem aí alguma ideia do que está acontecendo aí próximo à sua casa, entre em contato com a polícia e denuncie no 181. A gente vai agora ao vivo com a Meixa Piyama, que vai trazer informações do que aconteceu durante a noite para a gente. Casos constantes, né, Meia? A gente acabou de abrir, falando sobre as blogueiras que brigaram, tirou o beijo da outra, ou seja, realmente casos complicados e o que traz para a gente hoje, Meia, sobre as ocorrências da noite. Bom dia para você. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Uma situação lamentável, essa que aconteceu com essa moça que teve 80% aí, né, Bruno, dos lábios destruídos mesmo por essa blogueira, que segundo informações eu tive com uma amiga dela, da vítima, que estava também no posto, de que ela está acostumada a brigar nas festas. Não é a primeira vez. Houve também um vídeo aí circulando de que ela tinha brigado em uma outra casa de festa. Então eu acredito que a polícia deve tomar agora uma medida para fazer com que essa mulher pare de estar cometendo esse tipo de crime. Porque eu acredito que seja um crime também brigar, porque a gente vai para uma festa para se divertir. E eu fiquei impressionada quando eu vi a foto. É muito forte a foto mesmo. Eu mostrei para você hoje de manhã no camarim e realmente é uma coisa de impressionar. Essa moça teve a vida praticamente destruída, porque ela vai ficar com essas sequelas aí nos lábios. E agora, Bruno, vamos falar sobre as ocorrências policiais. Ontem o Jefferson Souza das Chagas, de 23 anos, mais conhecido como o Jefinho, foi preso por porte legal de arma de fogo. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 e quatro munições. E sabe quem foi que denunciou ele? A ex-mulher, porque ele teria ameaçado de matá-la com a arma que a polícia encontrou com o Jefinho. Então a casa caiu, o Jefinho vai criar vergonha na cara e parar de estar ameaçando essas mulheres, a mulher dele ou qualquer outra mulher. E olha, ontem o menor foi apreendido, suspeito de participar de um assalto que aconteceu lá na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O que aconteceu? O proprietário da motocicleta ligou para a polícia informando que o veículo tinha GPS. Foi quando os policiais foram até a rua Talismã, no bairro Jorge Teixeira, e encontraram lá o adolescente cuidando da motocicleta como se fosse dele. Olha a cara de pau. Por quê? Porque a moto tinha travado devido ao GPS e ele estava lá cuidando da motocicleta como se ele tivesse comprado, como se ele tivesse suado a camisa. E ontem foi feito um laudo do acidente de trânsito que matou o sargento da polícia militar, Sérgio Ramos. Esse acidente aconteceu em fevereiro de 2018 e esse laudo deve ser concluído em 15 dias. Quem determinou que fosse feito esse laudo foi a justiça depois da família contestar o resultado da perícia onde dava que o sargento era o principal responsável que teria entrado na contramão. Ontem também foi feita uma reconstituição desse acidente lá na Avenida Santos do Bom no bairro do Tarumã na zona oeste da capital. E a gente vai aguardar esses 15 dias para dar o resultado desse laudo aí, a conclusão desse laudo se responsabiliza mesmo o sargento ou o motorista da BMW. Bruno, Gabi, essas foram as ocorrências e amanhã eu volto com todas as ocorrências policiais para deixar sempre o telespectador bem informado. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, a Meisha Piamo que trouxe aí as ocorrências policiais para a gente. São 6 horas e 16 minutos e olha só, um homem foi executado a tiros na frente da própria esposa na zona norte de Manaus. A vítima foi atingida por pelo menos 15 disparos de pistola. Um dos tiros atingiu de raspão a companheira da vítima. As munições que o perito criminal carrega nas mãos são de pistolas calibres .40 e .380. Elas foram usadas por dois criminosos encapuzados para matar Regivan Pereira de Aquino de 39 anos. Um lugar escuro e sem qualquer tipo de pavimentação. Essa é a rua 29 da comunidade Buritis no Nova Cidade, zona norte de Manaus. O endereço foi o palco para a execução da vítima nesta terça-feira. O local é de difícil acesso, mas isso não intimidou os criminosos que chegaram aqui pela rua que é de barro e esperaram a vítima chegar com a companheira em uma motocicleta. Assim que eles chegaram, o rapaz foi executado na frente da esposa. Pelo menos 15 tiros atingiram o homem, a maioria na cabeça. A polícia militar abordou dois rapazes que estavam aqui próximos. pelas vestes talvez sejam eles. A gente ainda vai ouvir, vai ouvir a esposa dele para ver o que ela diz. A esposa da vítima também foi baleada de raspão na perna. Ela desconhece a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Caso triste, né? Agora a mulher vai ficar com a sequela, viu o marido morrer. e aí a polícia investiga o caso para saber qual a motivação real do crime, né, Gabi? Isso mesmo. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente quer te convidar para interagir com a gente. Mande sua foto, o número está aí na tela, 993276649. Mande sua foto e apareça aqui, na tela do SBT. A gente quer saber como é que você acordou, a gente quer saber se você está tomando seu café, a gente quer saber como é que você está aí, hein? Mande sua foto. Qual é o número, Gabi? Olha aí, ó. 993276649. Mande sua foto aí, ó. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo, direto do Boulevard Álvaro Maia. Olha aí, ó. Amanheceu, minha gente. Muito bom dia. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar do que complica a vida de muita gente, hein? A falta do sono. É já, já. 6h18. É já, 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 Legenda Adriana Zanotto